E aí galera, beleza? Sabe por que que eu tô feliz? Porque a comunidade pagou minha internet, viu? Tudo certo, graças a Deus. Ó os meninos aqui, alguns porque eu não consegui achar, tem uns depósitos ali que não aparece o nome do cara, da pessoa que depositou e eu me perdi porque foram vários e tem os outros pessoal que fez na caixa econômica lá que eu não consegui tirar o extrato porque a caixa tá no nome da Valdé, depois eu vou pedir pra ela tirar o extrato lá pra agradecer o pessoal que depositou lá também. E se escapou algum aí que não aparecer no vídeo, coloca o nome aí embaixo. Ó Jair, eu também colaborei e tal, coloca o nome porque é bastante e eu não consegui achar o nome de todo mundo ali não. E a internet tá paga esse mês, todo mundo que ajudou. O Davi, o Elton, o Oliveira Soares, obrigado meu querido. Ó, agradecido, hein? Fábio Santos Meira, todo mês ajuda. Silvio Coça, coça aqui minhas costas, Silvio. Obrigado meu menino, valeu a ajuda aí. Carlos Eduardo de Oliveira, também ajudou. Davi Júlio Pereira, obrigado Davi. O Manuel Tadeu da Silva, também ajudou lá a apagar a internet. Carlos Valdeci Alves dos Santos, também ajudou. O Caio Ricardo Metzner, também ajudou. O Carlos Alexandre de Castro, também ajudou. Sérgio Candelária, esse é sagrado, todo mês ele ajuda. E o Sidney Paulo dos Santos também, que ontem ajudou aí. Tem mais uns aí, mas escapou, galera. Eu não consegui achar o nome de todo mundo não aqui. Vai ter uma galera que ajudou ali. O meu amigo ali que tava lá, que encontrei ali em Caxias, da atual Oliveira lá, me ajudou também. Tem um monte de galera aí que ajudou. Coloca o nome aí, gente, senão eu não consigo achar todo mundo aí. Pode colocar o nome, o valor que ajudou, não tem problema não. E quero também agradecer e mandar um salve aí a parte do pessoal que tá curtindo a minha página. Eu tenho três páginas. Tem dois Facebook, que é duas contas, que é Jair José Pereira. E daí tem outro. São duas contas, porque uma lotou, deu cinco mil. Aí não consigo adicionar mais ninguém. E tem a outra conta também. Só que eu não posso tá em todas as contas ao mesmo tempo. Então fica difícil eu me comunicar ali, ver as mensagens. E tem a página com aquele Zé, Zé, que eu vou fazer do, 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 do Basti, lá o Leandro Basti, fez eu ativar de volta aquela página só pra me complicar mais ainda agora na minha página. Porque daí como é que eu consegui atender todo mundo ali, né? E esse pessoal que tá curtindo a parte daí, ó, Cristiano Carmos, William S. de Souza, William Matheus, Marcelo Vogel, Elias Júnior, Dandara, o Sidney Paulo, que eu falei agora há pouco, o Vandos de Souza, o Jader Nogueira, só o Zamanana, Zamanana, isso, Fernando Alves, Jair Alves Pereira, Benhur Barros, o Luiz Antônio, o Carlos Oliveira, Pedro Miguel, o Elton Fernando, Humberto Fernando, Richard, Richard, Alberto Souza, o Antônio Barreto, o Ney Batista, o Guinho Hortz, o Tionio Alemão, Tenório, o Renato Rafael, o Ater Genion, eles escrevem cada nome, Everardo Silva, obrigado meu querido, Caléo Castro, Rézio Eduardo, Davi Leitão, José Marcos, Arnaldo Souza, Anderson Sofreita, Valdemir Rocha, Valdemir Júnior, que veio aqui me conhecer, me visitar, Davi Dias, Moacir Comim, José Carlos, é o José Carlos, é o José Carlos, né, Fernando Henrique, Fernando Henrique Cardoso, presidente? Não, é, usuário do Facebook, um abraço para o usuário do Facebook, tudo de bom, Pedro Almeida, Gabriel Porfilho, Ademir Silva, Ademir Almeida, Walter Rodrigo, o João Vinícius, Thiago Augusto, Elielson Lima, Rodrigo, Rodrigo Maracini, a Raissala, minha amiga lá de, que pagou a janta para nós lá, um abraço, a Raissala Marques, o esposo dela, o Júnior Ramos, Júnior Gomes, Aliadne Gomes, Lindomar Júnior, nome de artista, cantor de rádio, né, Bruno, esse Bruno Bruni Chaque, é isso, um abraço, Gustavo Rodrigo, Gustavo Rios, Aparecido, Marcelino, Adriano Lima, um abraço, Adriano, Fernando, Golim, o Tim Cabral, Roberto Salvanha, Salvanha, John Tamelo, Moisés Rodrigues, Moisés Rodrigues de Lima, acho que é uma coisa assim, o Jefferson Batista, um abraço, Jefferson, o Ricardo Neves Neves também, tá sempre aí acompanhando a gente, o Hélio Fernando, um abraço, Leonardo Araújo, Lalo Mitzchel, Mitzchel, João Faria, TST Lima, Vanilso Barroso, um abraço, Juliana Nogueira, obrigado minha querida, Davi Capelaro, um abraço lá de Concórdia, William, deixa eu ver aqui, William Vinicius, um abraço aí meu querido, tamo junto, Walter Souza, Arlane Silva, um abraço, um abraço meu querido, Leandro Boles, não quer que Boles com você, Gabriel Lima, Inácio Costa, o Everton Dornelis também, o Vini Bach, esse cara é sensacional, esse cara me ajudou bastante, muito obrigado Vini, Dani Lima, Ivan Marcos, usuário do Facebook de novo, um abraço pra ele, Diego Laray, o Alisson, o Alisson Moraes também, tá sempre aí, Marcel Mariano Santos, usuário do Facebook, esse cara tá em todas, um abraço, Marcelo Fabro, um abraço, que Lander Ferreira, muito bom meu querido, tamo aí junto, Andressa Roça, é, o Lucas, Lucas Oliveira, tá aí, Jéssica Mariana, perguntou se a página era minha, é assim Jéssica, é, Jaquiel Boço, Gilson Brasil, esse é, puta velha já, não vou dar nem salva pra ele, Sabrina Jean de Souza, esse aí é, gente que usa o perfil Maria, disposto, Mari Bertucci, é, Júlio Bianchini, o Zé da Bolé, esse aí é antigão, a Elma Spiguel, DJ Wagner, ó, tem DJ Wagner aqui, rapaz, um abraço pro DJ Wagner também, Wagner Aparecido também, tá sempre junto com nós aí, Francisco Deie, Daie, abraço, xará aqui, Jair Coelho, Jair Coelho Pereira, lá de Osório, é parente, deve ser parente, galera, e mais um abraço pra todo mundo aí que tá sempre curtindo a comunidade, curtindo a página, tamo aqui em Teresina, o Piauí, são 11 horas e 15 minutos, e agradeço todo mundo aí, não dá pra mandar salve pra todo mundo, galera, quanto mais eu mando, mais aparece gente, mais cresce, é praticamente impossível, tem a galera do YouTube, tem a galera do Google+, tem a galera do Instagram, é, nossa, é muita gente, Igor Tavares, Matheus Willian, Luiz Fernando, Luiz Felipe, Luan Ribeiro, Carlos Henrique, Eduardo Braga, Assissa Minha Prima, Samuca Lemos, é, Jean Lucas, Alex Ferreira, Aline Ivo Costa, Humberto, Humberto, deixa eu ver aqui como que é o sobrenome dele, Humberto Romualdo, Jorge José, Éder Carvalho, Marcelo do, 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 deixa eu ver, Marcelo, 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 um da D aqui, Marcelo, deve ser Marcelo Luiz Santos, tá, que não aparece inteiro aqui, Maico Andrei, Natan Lima, GBN, ô Marcão, Tadeu Silva aí também, tá sempre ajudando, colaborando a gente, ajudou aí a pagar a internet, Lucas Rafael, Wesley Rodrigo, Lucas Damasceno, Pablo Staciak, Pedro Felipe, veio aí me conhecer, João Mariano, Carlos Alberto Cardoso, tá sempre aí, Marcelo Nunes, Thiago Vieira, Jorge Luiz, Magalhães, Wilson, Bertinazio, Amandei, Luiz Miguel, tá sempre acompanhando a gente, Luiz Miguel Joanes, Lucas, G, Torniá, Vinx, sei lá o que, Robert, Sonkei, Francisco Alisson, também veio me conhecer, Anoimi Becker, lá de Lajada, aqueles lá lá, Rafael Padia, Alisson Brino, Wagner Serra, Ramon Saraiva, Mariel Chaves, Emanuel Lucas, Mário Anderson, Júlio Frangoso, Franco Cossu, né, Franco Cossu, Carlos Oliveira, Chau Silva, Eunice Silva, Thiago, Thiago Leal, Matheus, Eliane Vonzoski, Valdir, Vitor Costa, Wesley Severo, Eric Zelano, Zelazoski, eu não vou acertar essa porcairinha desse nome, Zelazoski, Magno Rocha, Frank, Santos, Michel Santos, Jolara Ladin, Anderson Braga, o Jackson Ferre, meu amigão, ó pessoal, esse pessoal amanhã é antigo aí, sossega, né, dá um tempo esse negócio de salve, só tô mandando para os mais novos aí, que é para não perder o clientela, porque pô, os antigos, e fique quieto aí, pô, tem um negócio de salve, salve, vocês estão vendo que é chato ficar mandando salve? É muita gente, a Rose Mery, sempre tá acompanhando, João Lima, Alex Martins, Arthur Salles, Israel, Marcelino T.W., sempre tá por aqui, junto com nós, já conhecímos ele, Thiago Santos, a Priscila Dio, a linda menina, tá sempre acompanhando nós aí, João Henrique, João Vitor, a Mari Rudes, tá sempre junto com nós aí, Vivian Alves, Italo, o Victor, Daniel Cavalcante, acho que é Cavalcante, isso, Marlon Paiva, Elk, GLN, alguma coisa, negócio de GLS, GLPS, alguma coisa, Carlos, Carlos, tô brincando, meu querido, Pedro Henrique também, Fábio GBN, Lucas Oliveira, Moreno Silva, Alancara Araújo, Joaquim Charles, João Neto, Carlinhos de Jesus, é, Carlinhos de Jesus, vou ver, rapaz, tem um favor, o Vinícius, Baza, Vinícius Baza, José Mário, Pedro Henrique, Maxwell, IPTDV, O Daíro José, Rodrigo Dornello, Matheus Lima, Luciano Lima, Alain Carvalho, Adriano Landa, André Landa, veio me conhecer, o Mário Antunes, ó Mário, teus Guaraná tá aqui, hein, por causa de você que eu tô preso aqui, se eu chamar, Giancarlo, Gerson Lúcio, Cleito Gordoidão, esse já é antigo, Nathanael, Edinho Campos, Janos Oliveira, Matheus Lago, Netinho Neto, Helio Manosso, tá sempre zoando com a minha cara aí, Bruno Machado, Michel Lilsson, esse eu conheci ele lá, que ele foi lá me levar um, tira uma foto com nós, esse é o Stefano Ecocell, Jean Carvalho, que me deu a câmera lá pra me filmar, vou comprar um cartão bom pra ela, porque aquele cartão tá corrompido, hein, Jean? Amar Comunicações, Beto Salazar, Maurício Ladilage, meu amigão, Roberto Silva, Pedro Ferreira, Elton Benz, Rogério Moura, Carla Austin, que trabalha lá no posto Falzão, Paizão, Fernando, André Porto, Silas de Oliveira, meu amigão, já tomei café lá na planificadora dele, hein, Laerte Costa, Jefferson QRA, deixa eu ver, não dá de ver, Jefferson QRA, tá com um caminhão na frente, não sei o que caminhão que é, Rodrigo Silva, Fernando, Fernando Santos, deve ser, E tudo aí, Kaique Costa, Saulo Rodrigo, Ronaldo Amaraldo, Ido Jovan, Malaquias, lá de Itapema, Eduardo Zatá, o Márcio Afonso, tá sempre acompanhando a gente aí, Lucas Drummond, Maico Cavalho, Jonathan Poyer, Rogério Alves, Salteador, Rafael Costa, Ismael Rodrigo, Robson Tavares, o Mauro Rodrigo, sempre tá respondendo, tirando a dúvida aí da galera aí, sempre tá com nós aí, Cícero Silva, Wilton, Cizilun, Caio, César, e a galera em peso aí, Tadeu, Tadeu lá de, é Neudorf, né, Tadeu lá de, é lá de Mafra, meu amigão aí também, já ajudou a pagar a internet, Sidney Ferreira, Cristiano Bueno, Janaína, Tamires, Tamires lá de Araraquara, Victor Augusto, Lucas Zacaria, Lucas Pereira, Jair Celói, o Clayson Ferreira, Leandro Raus, GLD, Luanda, Magno Mira, Alisson, galera, é muita gente, tem mais de mil pessoas aqui, não dá, vou ficar uma hora aqui, agradecer a todo o pessoal que pagou a internet, firmeza, e todo mês farei um vídeo assim, pedindo, agradecendo, o pessoal que ajuda, que paga, porque é bastante, bastante gente, um dá um real, tem que ver ainda o pessoal que depositou lá, na caixa econômica lá, que eu não consegui pegar o extrato, que aqui não tem banco, não tem nada, do Bradesco, eu consigo ver pelo celular, mas é, eu faria um outro vídeo, agradecendo o pessoal aí, galera, muito obrigado, felicidades para vocês, todo mundo que está sempre acompanhando a gente aí, curtindo os vídeos, dando risada, brincando, Daiane Santos, também é uma menina linda, e me aceitou agora, pouco ainda, amizade, Alessandro, Gisele, Luiz Orozco, Alessandro Lima, Luiz Orozco não, tira, esse já é, já é antigão, Paulo Roberto, Adriano Ivando, Alessandro, Douglas, Alessandro Lima, Douglas Estrapassolli, um abraço, Sérgio José Antônio Estanelo, Kizão Stanley, Fátima Mazotti, está sempre acompanhando o nosso, Luciano Rizzo, Henrique Corales, Tadeu Silva, Eu Zoroto, não, esse também não, que já passou, já, Karina Estevanello, que está sempre junto com nós aí, a minha, a Karina Estevanello, foi a, a milésima pessoa do grupo, eu tinha editado ela como, é, administradora, quando completou mil pessoas no grupo, valeu galera, um abraço, obrigado para todo mundo aí, tamo junto e misturado, um abraço.